Foram 80 anos de uma vida cheia de sonhos e pesadelos. Não perca o especial Zé do Caixão, Mojica 80 anos. Com todos os episódios da série Zé do Caixão, mais a estreia do filme As Fábulas Negras. Dia 13 de março, a partir das 7h15 da noite. Somente no Space. Até lá. Até lá. Até lá. Tchau.